Ô Inzo, ô Inzo, semana que vem começa o campo, né? Dentro da mochila tem que ter fardamento reserva dentro do saco plástico, poncho e kit campo. Certo, senhores? E detalhes, senhores, não quero kit escola de samba aqui não, senhores. Não quero kit fazendo barulho. Ano passado um guerreirinho aí que eu não vou falar o nome, trouxe a tapué da mãe dele parecendo uma escola de samba. Grupo Pamento Sentido? Grupo Pamento Escançado. Senhores, como eu falei ontem, hoje teremos a revista da mochila. Podem abrir as mochilas, senhores. Sim, senhor. Sim, senhor. 01. Parece que a mochila tá no padrão, hein, 01? Kit campo tá aí. Couture no reserva, farda reserva dentro do plástico. Poncho, marmita, talher articulado. Padrão, hein, 01? Padrão. Muito bom. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Tá rindo por quê, 01? Posso saber? Tá parecendo o Enzo, toda hora se abre, parecendo paraquedas. Se fecha, guerreiro. Se fecha. Tem dentista aqui, não? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Marrego? Quero ver sorriso lá no campo. E você, 02? O que temos aqui? Cuturno, farda, poncho, talher, marmita. Muito bom, guerreiro. Kit campo, padrão. O que é isso aí, guerreiro? O que é isso aí? Isso daqui, sargento? É protetor solar, sargento. Protetor solar, 02. No meu tempo, 02, protetor solar era barro. Sério, sargento? É, mas hoje em dia as coisas mudaram. E é como eu sempre digo, cada um carrega o seu conforto. Se você quer trazer protetor solar para cuidar dessa carcaça horrorosa sua, cuida, guerreiro. Já é feio. E ficar todo queimado vai ficar pior ainda. Quer trazer, traz. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ô, sargento, e eu trouxe a maquiagem também. Maquiagem, guerreiro? Que maquiagem? A maquiagem militar, sargento. O que o senhor falou para a gente pegar? Maquiagem? Não é maquiagem, não, guerreiro. É camuflaz, guerreiro. Camuflaz. Arrego. Maquiagem. Ah, sim, senhor. É camuflaz. Tinha esquecido. Nossa senhora, é cada uma. Que susto, guerreiro. Pelo amor de Deus, avisa. Avisar o quê, sargento? Avisar, guerreiro. Avisar que você está no local. Arrego. Feio pra caramba. Vamos aos kits. Coturno, farda. Poncho, marmita. Que pote é esse aí, guerreiro? Que pote é esse? Esse daqui, sargento? É meu kit campo. Deixa eu ver. Sim, senhor. Que baixaria essa aqui, guerreiro? O que que eu falei? Que não queria kit escola de samba aqui? Então, sargento. É que eu fiz o kit x-tudão. Coloquei todos os kits do campo. Não pode só. Fica mais fácil. Kit x-tudão. Inovador você, hein, guerreiro? Inovador? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Rei caveira. Revolucionando o exército brasileiro. Boa, guerreiro. Boa. Tem até bordão, né? Sabe o que que eu vou fazer com essa revolução sua? Vou jogar ela lá no meio do mato. E vou te dar exatos 30 segundos pra você juntar tudo. E me aparecer aqui com a porcaria de um kit decente. Tá olhando pra mim por quê, guerreiro? Vai! O campo já começou. Sim, senhor. Sim, senhor. Nossa senhora, viu? Haja paciência. E você, 04? Cadê a porcaria do seu kit? Ô, sargento. Ô, sargento. É que eu comprei meus potes na Shopee, mas eles não chegaram ainda não. É mesmo, 04? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. 04. Eu vou te dar até depois do almoço pra você me aparecer aqui com todos os potes do kit. Entendido, 04? Mas como assim, sargento? Como que eu vou arrumar isso aqui no quartel? Não quero saber, guerreiro. Dá seu jeito. Vai na manutenção do grupo. Vai no rancho. Vai na sessão de comunicação. Dá seu jeito, guerreiro. Até depois do almoço eu quero esses potes aqui. É entendido, 04? Mas, sargento, eu já fiz a compra na internet. E o que eu vou fazer com o kit quando chegar? Guerreiro. E quem disse que isso é problema meu? Guerreiro. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Somos daqui, guerreiro. Somos daqui. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ah, meu Deus do céu. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Parece que eu tô num loop eterno que nunca acaba. Nunca acaba. Eu tô num loop eterno que 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 eu tô num loop eterno. Obrigado.